E aí galera, aqui é o Tenshu, de volta com o Parasite Abe. Eu tô aqui no terceiro dia, hoje a gente vai estar finalizando ele. E antes de a gente continuar, queria dar uma explicação rápida quanto ao skill da Aya. Vocês veem bastante que eu uso a cura, eu só gosto de usar ela também, pra mim é o mais útil. Mas tem as outras aqui, devido as criaturas estarem mais resistentes e dando muito mais dano na gente. Então a gente vai ter que utilizar os outros. Eu não vou utilizar, mas fica à disposição de vocês aí, tá bom? Então é o seguinte galera, no level 14 se eu não me engano, vocês ganharam a Energy Shot. Esse é bom, ele é o mais foda do jogo, ele dá muito dano. Porém aquela barra que tá vermelha no canto direito da tela, ela tem que tá cheia, toda verde ali. E geralmente é complicado vocês deixar encher tudo, né? Principalmente eu que fico me curando toda hora aí. Mas vocês vão se acostumar e tentem utilizar mais alguns chefes, que vai estudar bastante deles. Eu tenho criaturas desde o início do jogo, elas têm fraquezas quanto a alguns skills aqui. Eu não vou estar citando a fraqueza de todos. Mas por exemplo, a aranha que a gente tá enfrentando aqui no terceiro dia, ela tem fraqueza... Deixa eu ver, se eu não me engano é confuso, tá? Porque é essa aqui, do slow. Essa é... não, não é o slow não. É uma aí que eu acho que a gente não ganhou ainda. Mas enfim, tem criaturas com várias... mais ou menos 70% das criaturas têm fraqueza. E vocês não vão poder utilizar esses skills aí, tá bom? E também vai ter as armas diferentes, com slots aí, que a gente vai poder fazer upgrade durante o game. A gente não ganhou nenhuma até agora. A gente vai ter, acho que no quarto dia, a bala ácida. Tem várias criaturas aí que vão ficar... vão ter essa fraqueza. Vai ter a de congelamento também. São várias, né? Então vamos continuar aí. Ah, é importante também. Deixem aí cerca de três slots. Que a gente vai ganhar umas chaves aí. Que a gente vai poder voltar lá no... Depósito das armas, que fica do lado do canil. E eu também vou estar cortando as conversas aí, que é as curtsenias do game, né? Pra não ficar o vídeo muito longo. Beleza, vamos entrar aqui na nossa primeira sala. É onde a gente vai pegar a chave que eu comentei com vocês. Vai sair umas criaturas aí, deixa eu ver se eu tô legal de vídeo. Ó, em cima da mesa lá, brilhando. Espera aí, ele vem dar o ataque dele aqui. Que já é uma pelão aquele ataque dele. Aquela magia que o bloco usa ali. É muita pelão. E dá muito dano também. Ah, não matei. Legal. O outro trancou ele e ficou... Não chegou em mim, senão eu ia tomar. Vamos dar uma cura aqui. Aqui vai ter uma medicina e três. Ali em cima da mesa vai ter a chave. Com ela a gente vai estar voltando lá pro canil, novamente. A gente vai pegar uma arma nova lá. Eu vou utilizar aqui uma... Uma cura, porque a gente tem três caixas lá. A gente vai não desperdiçar nenhum item. Eu tava falando, né, que as criaturas agora tão tensas de derrotar. Só que isso aí é Teta. E é tudo a Cruslayer. Que é o outro modo de jogo. Que libera depois que vocês eram a primeira vez no jogo. Então... Eles são muito foda aqui, as criaturas lá. São 71 andares. Me corrija se eu estiver errado, tá? E pra vocês terem uma ideia... Só a AVE... A AVE... Básica que a gente derrota aí tem cerca de mil de life. Que a de lá tem 16 mil. O que que eu vou largar aqui, né? Essa arma que a gente pegou, uma metralhadora... Ela é boa, mas não vamos utilizar, tá? Vai ter uma bem melhor que a gente vai pegar daqui a pouco. E pra gente não encher e ir lá pra cima, no segundo andar... Vamos largar aqui... Vamos guardar ela. E em breve a gente vai estar derrotando... Aquela criatura que matou o Torres. E ele vai dropar a arma que eu falei pra vocês. Que é muito boa. E é um lado, que cacete. Vocês devem estar me perguntando... Qual é que o cara vai usar esses upgrade aí, cara? Em breve, galera. Em breve. Vamos voltar pro segundo andar agora. Pô, mais em frente, vem três aranhas. Apelão demais. Cercando ainda. É foda. Espera aí ela dar... Os ataques delas. Ah, que mentira. É aí. Aí, deu um lagzão aqui. Acredito que seja por causa do preps, tá? Que tá dando esse... Bug aí. Aqui vai ter um save. E mais... Deixa eu ver o que tem aqui. É só essas duas caixas aí. Ah, já tô cheio de novo, cara. Tem que usar esse aqui. E vamos... Continuar. Ah, de novo essas varães. Aí. Momento de combate. Tem que ficar em silêncio, né? Desconcentrar bastante. É, agora a porra ficou séria. Não, temos um slot aqui. Aquele rato maldito. Ah, não disse. Sai da minha. Tomei dano pra todo mundo. Deixa eu foder. Deixa eu foder. Ah, é uma mudança. Ja, essa é a coisa. Ah, é uma mudança. tá ganhando bastante espaço né, pra ver o que vai vir pela frente, bastante escuro quer dizer, deixa eu ver como é que tá meu player aqui, tá quase carregado, vai ter uma doutora, eu não sei o que que ela pede ali, eu sempre esqueço de ler, mas acredito que seja um medicina, não sei o que que eu criei aqui também, ó, aqui não tem mais nada, vamos sair, e mais a frente aí, esse carinha aqui vai dar a chave pra nós, quando a gente vai voltar lá, o foda é que se vocês voltarem, vocês já sabem o que vai enfrentar, né, vocês vão enfrentar tudo de novo, que mentira, que parede, ó, o espaço é muito pequeno, nem quase nenhum, mas tá de boa, vamos acertar uma bola, é, não tem espaço, maravilha, tá tranquilo, vocês vão ter que voltar, senão depois, se não perder os itens que tem lá, ainda bem que eu não tinha ninguém ali, isso aqui é a chave dos armários lá do vestiário, infelizmente eu não tenho muito espaço, eu devia ter que tirar daqui, o que era só, isso aqui, ó, agora vocês me perguntam o que que é aquilo, não, ainda não sei, eu vou ter que guardar de novo, porque a gente vai pegar uma arma lá em cima, né, uma arma e um novo pote de cura, que é o futuro, bala na produção eu queria, que é o que eles falam, e ok, 良ival é esse, Olá, vocês votaram que estiver na base do ataque de cura, vocês fot不能 felizes na base dele, tá no time ligado ainda. ASS samen O que são esses fatosличos, o quê é o Bravusat planeta, menos dano, da base craquete, mas não é o nationale, É certo que eu não tenho lugar não, não é legal? Vou guardar todos os seres aqui do Rage Só deixo em um deles Que a gente vai usar naquela arma lá em cima Deixa eu ver quantos eu tenho aqui Ah, tem um? Vários, velho! Até perdi a conta de quantos eu tinha Vou deixar dois então, nesse trading card eu não sei como que é Normal do trading card, eu não sei nada do que quer É o Looker Kay Acredito que ele não serve mais pra nada também Se eu vejo o Kay, eu vou deixar ali, talvez a gente use E vamos embora Quero ter uma bazuca aqui no chão não usa Beleza, agora é para o chefe hein, olha Tentem chegar no... no chefe com a UP cheia Pra poder usar o... Energy Short Não tem assim nem a tanto que ele também né Tem mais de um que a gente vai implantar agora Vamos embora Bora lá então Vamos vengar o torre aqui Acabou, cara Acabou, cara Dois hits Ah, na unha que eu encostei E o outro que eu hit dele Ah, na unha que eu encostei Esse eu acho que foi ele E agora sim E agora sim Essa sim SG550 É muito foda E é ela que a gente vai usar No lugar da M1 E também Eu vou fazer uma loucura Sabe que eu sou louco, sou kamikaze mesmo Eu vou usar a M1 Eu vou usar a M1 A M1 como upgrade Só pra pegar os status aqui dela Ela fica com 44 Eu vou meter mais ponta ainda nela Ela fica com 44 Um ataque dela ainda 49 E depois eu ainda vou botar todos os upgrades que tem lá embaixo E ter tudo nela também Essa eu já fui pro saco A gente tem bastante espaço aqui Só tem mais uma sala ao fundo E vai ser que a gente vai pegar aquele pote que eu comentei E aí é o Sheva que a gente vai ter que enfrentar Vamos esperar a aranha dar o dano Olha o dano que eu vou dar 50, 35 de dano O hit normal dela é 36 já O crítico da outra era 28 Ou seja, melhorou muito Olha, eu tô cheio, não vou querer usar Aqui vai ter mais uns bichinhos pra enxergar o saco Ah, quase que ela usou a teia dela Agora ficou bem melhor de combater as criaturas Estamos legal de vida Ganhei uma full também, como vocês viram ali Full curry Para tudo que tiver que curar Temos mais dois espaços Acredito que aqui não tem nada pra gente pegar Mas por garantia vamos revisar aí Não tem nada não Certificam de estar cheio o PE Ah, de novo, rapaz Ele vem em vocês ali Ah, ela errou Ela vai dar dano aqui, não vai dar pra escapar Ela tava com a vida cheia, não é? O que é isso? O que é isso? O bicho não é ficando não galera, são três cabeças, então foquem na do meio, esse terremoto aqui galera, cento e pouco de dano, é muita pelada, esse terremoto é quase possível que você nunca escapar, então não vou desescapem, porque eu sei que é foda, opa não é não, ah desculpa galera, foquem na do meio não tá, foquem na, do lado dele, ela tem uns ataques lentos, é que eu não vei mesmo, elas se curam também, é muita pelada, demais, mas eu tô cagando pra ele, usei naquele ali, O que que é ruim em usar o Energy Shot? Primeiro que tu fica tonto, esse é um problema da Energy Shot, opa, meio, ó já morreu, quando ele dá aquele grito é que morre um, tá? Ah tomei, oh 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 Vou ter que me curar aqui Tente ficar sempre do lado contrário, que ele dá aquele raio dele lá Tá, aí vem de novo, esse terremoto, ele é muito apelão Prometo É, ele dá muito dano, isso é normal Se vocês pegam aí a... morreu, eu matei a segunda cabeça, agora é só dar ele no meio dele, e vai lá Tento chegar perto, ao atirar Acho que agora ele vai Já assistirem aí o vídeo, e a gente se fala aí no próximo que deve ser do... Dev My Cry Também não esqueça aí de dar uma passada aí no canal dos parceiros Dá uma visitada lá E é isso aí, muito obrigado por tudo aí E até o próximo vídeo, um grande abraço, tudo de bom Fui 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 .